O som suave ecoava pelo restaurante, um cantinho aconchegante conhecido por seu ambiente íntimo e iluminação suave. Renato, Tiago e Carlos estavam acomodados em um canto reservado, rodeados por taças de vinho tinto e pratos ainda fumegantes. Renato, que ainda carregava no olhar o peso de um recente divórcio, foi o primeiro a quebrar o silêncio após um longo gole de vinho. — É incrível como tudo muda quando as coisas ficam sérias — disse ele, balançando a cabeça. — No início, tudo é perfeito, mas depois, elas se transformam completamente. Tiago, com um suspiro resignado, acrescentou. — Não é só isso. Parece que é pedir demais encontrar alguém que seja tanto bonita quanto inteligente. Ou é uma coisa, ou é outra. Carlos, sempre o mais reflexivo do trio, ouviu seus amigos com uma expressão de descontentamento. Ele colocou seu copo sobre a mesa com uma delicadeza calculada antes de responder. — Não acham que estão sendo um pouco duros? Talvez o problema não seja elas, mas onde e como vocês estão procurando — argumentou Carlos, seus olhos varrendo os rostos frustrados de seus amigos. — Renato, agitado pelo comentário, deu um leve sorriso irônico. — Oh, Carlos, o eterno otimista! Então me diga, onde está essa mulher perfeita que é bonita, agradável e inteligente e que não se importa com o dinheiro? Tiago, interessado, apoiou-se para a frente, aguardando a resposta de Carlos. — Percebendo o desafio implícito, Carlos endireitou-se na cadeira. — É uma questão de ser real e honesto desde o início — disse ele, confiante. — Se vocês querem alguém que os ame pelo que são, precisam oferecer o mesmo. Renato, instigado pela certeza de Carlos, lançou um desafio, seu olhar fixo e intenso. — Está bem. Se você acha tão fácil, por que não prova? Encontre uma mulher que atenda a todos esses critérios e mostre que estou errado. Se conseguir, eu te dou o meu Mustang. Um sorriso lento se formou nos lábios de Carlos. — Certo, aceito, mas com uma condição. Vou me apresentar como alguém sem nenhum recurso financeiro. Vamos ver se ela gosta de mim pelo que sou ou não pelo que tenho. Tiago, agora claramente divertido, brindou ao desafio. — Isso vai ser interessante de assistir. Enquanto os copos se chocavam, os três amigos não percebiam que aquele simples desafio em uma noite descontraída iria desencadear uma série de eventos que mudaria suas visões sobre amor e relacionamentos para sempre. Naquela noite, depois do encontro com os amigos, Carlos caminhou pelas ruas iluminadas pela suave luz dos postes, perdido em pensamentos. A aposta de Renato não era apenas um desafio. Era uma oportunidade para provar um ponto importante sobre as relações amorosas. O frescor da noite não o distraía da memória calorosa de seus pais, Valéria e Marcos, cuja história de amor servia como sua bússola moral. Ao chegar em casa, Carlos sentou-se em sua poltrona favorita, pegou uma fotografia antiga de seus pais e sorriu ao lembrar-se de suas histórias. Valéria e Marcos haviam se conhecido em circunstâncias humildes, sem nada além de amor e determinação. Apesar de terem enfrentado dificuldades financeiras significativas, nunca permitiram que isso abalasse o relacionamento. Eles tinham tão pouco, mas, de alguma forma, sempre pareciam ter tudo, murmurou Carlos, acariciando a borda da fotografia. Inspirado, ele decidiu que, para encontrar alguém que o amasse por quem ele era, precisava despir-se de qualquer vantagem financeira. No dia seguinte, Carlos começou a mudar sua rotina. Trocou seu carro luxuoso por um modelo mais antigo e simples, guardou suas roupas de marca e escolheu peças mais modestas. Olhando-se no espelho, ele praticou como se apresentaria, buscando a simplicidade em seu olhar e em suas palavras. Decidido, Carlos visitou seus pais para buscar mais inspiração e aconselhamento. Marcos, ao ouvir sobre o desafio, riu com carinho e bateu levemente na mesa com a mão. — Sabe, Carlos, sua mãe me conquistou com sua risada e seu coração generoso, não com o saldo de sua conta bancária — disse Marcos, passando a mão pelos cabelos brancos. — Eu me lembro, pai. Ela sempre diz que foi sua coragem e sinceridade que a conquistaram — respondeu Carlos, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Valéria, entrando na conversa, acrescentou. — E lembre-se, meu querido, o amor verdadeiro vê a alma, não o saldo bancário. Seja sempre você mesmo, e a pessoa certa verá o que realmente importa. As palavras de seus pais ecoaram em sua mente enquanto Carlos se preparava para começar sua busca. Ele sabia que o caminho poderia ser longo e cheio de rejeições, mas estava determinado a encontrar alguém que compartilhasse os valores que seus pais haviam tão profundamente instilado nele. Amor, respeito e sinceridade acima de tudo. Carlos chegou ao concurso de beleza, um evento de brilho e glamour que contrastava com sua aparência, deliberadamente simples. Vestindo jeans desbotados e uma camiseta simples, ele se misturava mais aos funcionários do evento do que aos convidados glamourosos que passavam por ele com vestidos cintilantes e trajes formais. Seu coração batia com uma mistura de nervosismo e excitação, enquanto ele se movia discretamente entre a multidão, observando. Nos bastidores, onde a agitação era mais palpável, Carlos notou Paula, uma jovem funcionária de limpeza, cuidando meticulosamente do espaço. Com movimentos eficientes e precisos, ela evitava atrapalhar, mas sua presença era inegavelmente vital para o bom funcionamento do evento. Seu cabelo estava preso num coque simples e ela vestia um uniforme que não escondia completamente sua elegância natural. Intrigado por sua graça discreta, Carlos se aproximou dela durante uma breve pausa em suas tarefas. — Desculpe incomodar — começou ele, um sorriso amigável no rosto — mas eu não pude deixar de notar o quão tranquila você parece em meio a todo esse caos. Paula olhou para ele, surpresa por ser abordada. — É parte do trabalho — ela respondeu com um sorriso tímido. — Manter a calma não importa o que aconteça ao redor. — Isso é algo admirável — disse Carlos, impressionado. — Você acha que poderíamos tomar um café qualquer dia? — Gostaria de ouvir mais sobre o que te mantém tão centrada. O rosto de Paula endureceu ligeiramente, a cautela surgindo em seus olhos. — Agradeço o convite — ela disse pausadamente — mas prefiro manter as coisas profissionais. Estou aqui para trabalhar. Carlos, percebendo seu desconforto, recuou com respeito. — Entendo completamente — ela asgurou — seu tam genu inu. — Foi só uma conversa agradável — sem segundas intenções. — Ela atenou a tensão em seus ombros relatindo um pouco. — Obrigada por entender. Boa sorte aproveitando o evento. — Enquanto Paula retornava ao trabalho, Carlos se afastou, refletindo sobre a interação. A rejeição inicial não o desanimou. Pelo contrário, aumentou sua curiosidade e respeito por ela. Ele se perguntou o que uma mulher tão centrada e determinada poderia estar protegendo com aquela distância cautelosa. Decidido a não forçar a barra, Carlos sabia que, se houvesse uma próxima vez, precisaria ganhar sua confiança gradativamente. Após o concurso de beleza, Carlos não conseguia tirar Paula de sua mente. Decidido a mostrar seu respeito e genuíno interesse, ele visitou novamente o evento no dia seguinte, esperando ver Paula e, talvez, ter outra chance de conversar. Dessa vez, quando ele a encontrou no corredor, ele se aproximou com uma abordagem mais cautelosa. — Oi, Paula. Eu só queria dizer que admirei muito a sua postura ontem — disse Carlos, mantendo uma distância respeitosa. E eu trouxe isso como um pequeno agradecimento. Ele estendeu um pacote de biscoitos caseiros. — Espero que goste. São de uma receita da minha avó. Paula olhou surpresa para o gesto, um leve sorriso tocando seus lábios. — Isso foi muito gentil da sua parte. Obrigada. Ela respondeu, aceitando o pacote. Com o gelo quebrado, Carlos e Paula começaram a conversar mais frequentemente. Com o tempo, Paula se abriu sobre sua vida pessoal e Carlos descobriu que ela cuidava de sua avó, Renata, que sofria de Alzheimer. Ele se ofereceu para ajudá-la em um sábado, quando Paula precisava resolver algumas coisas e não tinha com quem deixar Renata. A experiência de ajudar Paula a cuidar de Renata foi reveladora para Carlos. Ele viu de perto a paciência e o carinho de Paula ao lidar com as dificuldades causadas pela doença. Num momento particularmente tenso, quando Renata ficou agitada e confusa, Paula a acalmou com uma canção suave, uma antiga ninar que sua avó costumava cantar. — Você é incrível com ela — Carlos comentou mais tarde, enquanto preparavam o jantar juntos na pequena cozinha de Paula. Paula deu de ombros, um brilho de cansaço e amor nos olhos. — Ela cuidou de mim quando eu era criança. Agora é minha vez de cuidar dela, não importa o quão difícil seja. A dedicação de Paula tocou profundamente Carlos. Ele começou a ver nela não apenas uma mulher bonita, mas uma pessoa de grande força e compaixão. Ele sentiu algo profundo e real por ela, uma conexão que transcendeu as trivialidades do cotidiano. — Paula, eu — ele começou hesitante, enquanto secavam a louça juntos — eu realmente admiro você. Não só por como cuida da sua avó, mas por quem você é. Você é uma das pessoas mais fortes e gentis que já conheci. Paula sorriu, um pouco surpresa com a sinceridade dele. — Obrigada, Carlos. Isso significa muito para mim, especialmente vindo de você. A partir daquele momento, seus encontros se tornaram mais frequentes e significativos. Carlos estava apaixonado não apenas pela beleza de Paula, mas por sua alma resiliente e amorosa. Ele sabia que o desafio inicial tinha evoluído para algo muito mais profundo, um sentimento verdadeiro que ele estava ansioso para explorar mais. O relacionamento entre Carlos e Paula tinha se aprofundado consideravelmente ao longo das semanas, embalado por uma série de encontros sinceros e momentos compartilhados de cuidado e risadas. Tudo parecia estar se encaminhando para um desfecho feliz, até que um incidente inesperado jogou uma sombra sobre o crescente vínculo entre eles. Numa tarde particularmente quente, Carlos estava na cozinha de Paula, ajudando-a a preparar uma refeição para a avó. Enquanto Paula estava no banheiro, o telefone de Carlos tocou. Era Renato, ansioso para saber sobre o progresso da aposta. Carlos, sem perceber que Paula havia retornado silenciosamente e estava a poucos passos atrás dele, começou a responder. Ah, Renato, você não acredita. Eu encontrei alguém realmente incrível. Carlos começou, sua voz baixa, mas audível. Sim, a aposta ainda está de pé, mas não é mais sobre isso. Ela é... ela é tudo o que eu poderia pedir. Renato riu do outro lado da linha. Então você vai ganhar um Mustang e uma garota, hein? Parece que você jogou bem suas cartas, amigo. Carlos, percebendo o tom de Renato, tentou corrigir a situação. Não, Renato, não é assim. Isso começou por causa de uma aposta, mas... Foi quando Carlos se virou e viu Paula parada, a expressão no rosto, uma mistura de confusão e dor. O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão com um estalo surdo. Paula, eu posso explicar, começou Carlos, seu coração afundando ao ver as lágrimas se formando nos olhos dela. Então foi tudo uma aposta? Paula falou. A voz trêmula. Todo esse tempo, cada momento, você estava apenas tentando ganhar um jogo? Não, não é nada disso. Carlos tentou se aproximar dela, mas Paula recuou. Eu comecei isso por causa de uma aposta. É verdade, mas tudo mudou. Eu... eu me apaixonei por você, Paula. Paula balançou a cabeça, incrédula. Como posso acreditar em você agora, Carlos? Como posso saber que seus sentimentos são reais e não apenas parte de seu jogo? Carlos sentiu uma dor aguda no peito ao vê-la assim. Por favor, me dê uma chance de provar. Eu nunca quis te machucar. Mas Paula estava irredutível. Eu preciso de tempo, Carlos. Preciso pensar. Com essas palavras, ela se afastou, deixando Carlos sozinho, desesperado para encontrar uma maneira de corrigir o erro que ameaçava destruir tudo que ele tinha passado a valorizar tão profundamente. Após a revelação da aposta, os dias seguintes foram um turbilhão de angústia para Carlos, enquanto ele esperava ansiosamente por uma chance de reconciliação com Paula. Cada dia sem notícias dela era uma agonia, mas sua determinação em fazer as pazes nunca vacilou. Foi então que um incidente alarmante lhe deu a oportunidade de mostrar a Paula a sinceridade de seus sentimentos. Numa tarde de domingo, Carlos recebeu uma ligação frenética de Paula. Sua avó Renata havia desaparecido. Sem pensar duas vezes, Carlos correu para a casa de Paula encontrando-a em lágrimas na porta da frente. Ele se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. — Paula, o que aconteceu exatamente? Carlos perguntou, tentando manter a calma. — Eu me virei por um segundo e ela se foi, soluçava Paula. — Eu já liguei para a polícia, mas... — Carlos, eu não sei o que fazer. Carlos colocou a mão no ombro dela. — Vamos encontrá-la, Paula. — Vou ajudar a organizar uma busca agora mesmo. Rapidamente, Carlos mobilizou amigos e vizinhos através de redes sociais e contatos locais. Eles formaram grupos de busca, percorrendo as ruas e parques onde Renata poderia ter ido. Horas depois, um dos grupos encontrou Renata em um parque local, desorientada mas segura. Quando Paula viu sua avó, as lágrimas de alívio substituíram-as de pânico. Carlos observava de longe, contente por ver mãe e filha reunidas. Paula se aproximou dele, a expressão suavizada pelo alívio e gratidão. — Carlos, não sei como agradecer por tudo o que você fez hoje. — Disse ela, a voz ainda trêmula. — Eu não importo com vocês. Carlos respondeu sinceramente. — E eu faria qualquer coisa para ajudar. Foi o gesto que precisavam para reconstruir a confiança. Com o tempo, a ferida da traição começou a cicatrizar, permitindo que o amor e o perdão florescessem novamente entre eles. Eventualmente, Carlos e Paula se casaram em uma cerimônia íntima, prometendo enfrentar juntos não apenas os desafios da doença de Renata, mas todos os altos e baixos da vida. Anos depois, em uma manhã tranquila, Paula compartilhou com Carlos notícias que trariam um novo começo para ambos. Ela estava grávida. Carlos, inundado de alegria e esperança, abraçou-a. — Este é o nosso futuro, Paula. Um novo começo. Disse ele, enquanto colocava a mão sobre a dela, sentindo a promessa de uma nova vida, que simbolizava não apenas a continuidade de sua família, mas também o renovar de um amor que tinha resistido a verdadeiras provações. Gostou da jornada? Deixe seu like, comente suas impressões e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Sua interação nos inspira a continuar criando conteúdo emocionante e envolvente. Participe da nossa comunidade.